Um, dois, um, dois, três Venha, ô teu reino a nós Tua vontade vem fazer Fique clara a tua voz Aqui na terra e pra valer Seu governo sempre será Um reino de justiça e paz A alegria não vai acabar No espírito e cada vez mais Venha, ô teu reino a nós Tua vontade vem fazer Fique clara a tua voz Aqui na terra e pra valer Seu governo sempre será Um reino de justiça e paz A alegria não vai acabar No espírito e cada vez mais Mouros e judeus Cantam e contam o perdão Do filho de Deus Não há mais separação Bem no centro o amor Que é o sinal do seu reino De justiça e paz Vida e restauração E aí E aí E aí E aí Mouros e judeus Cantam e contam o perdão Do Filho de Deus Não há mais separação Bem no centro o amor Que é o sinal do seu reino De justiça e paz Vida e restauração Vida e restauração Vida e restauração Vida e restauração